Bote a mão em algum lugar e chacoalha o bum 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 Vamos partir pra fase 2, só quero ver se vocês venham, fica 30 segundos, ticando, senta, 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 ela senta, ele senta, nós sentamos que ela senta, 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 praticando, senta, senta, se liga galera, vou falar de coração. Quando rolar o swing, todo mundo vai ao chão, se liga galera, vou falar de coração, pra todos os bairros de Salvador, todo mundo vai. Todo mundo vai, chão, chão, ô todo mundo no chão Só vale se bota no chão, 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 a Explosion 2015 Playway A atração que ela gosta, pressão mãe, pressão mãe Playway, chão, 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 chão Só vale se bota no chão, 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 chão Vamos partir pra fase dois Só quero ver se vocês vedam Gostosa Já tô vendo você aqui na posição, meu mãe Vou te dar um trato na moral Ficar trinta segundos, descendo em câmera lenta Câmera lenta, câmera lenta, câmera lenta Câmera lenta Meu corpo tá balançando só assim, né? Câmera lenta, câmera lenta, câmera lenta, câmera lenta, câmera lenta, câmera lenta Descindo em câmera lenta Miserável, câmera lenta Descindo em câmera lenta Miserável, câmera lenta Descindo em câmera lenta Quase três é mais difícil Eu vou te dizer agora Mexa a bunda e bate o pé 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 Chegou a parte final Quando o nosso vídeo é em dia Pra você vencer o jogo E pina a bunda Pina a bunda e treme em treme Bundo e treme em treme Bundo e treme em treme E pina a bunda e treme em treme E pina a bunda e treme em treme E pina a bunda e treme em treme Aí ó E pina a bunda e treme em treme Bota a mão pra cima A mão pra cima Bota a mão pra cima Pra entrar no clima A mão pra cima DJ Bateia O DJ do momento